A gente só vai passar por mais uma fofoca exclusiva aí do Pazin, que é Éder Militão e Caroline Lima. Eles estão vivendo aí um caso de família, né, Pazin? E com briga na justiça, que parece que está longe de acabar. Conta aí pra gente. Conto, conto com detalhes. Eu tive acesso aí a toda essa briga aí, a Caroline e do Éder. Eu vi que as redes sociais estão divididas ali, muita gente apoiando a Caroline, muita gente do lado do Éder. E aí tem toda a história. Que é a seguinte, tudo começou porque a Caroline não autorizou a filha deles, a Cecília, né, de dois anos, a viajar pra Madrid, pra Espanha, pra assistir a final da Champions League. O Éder Militão queria que a filha estivesse ali presente, fosse viajar com os avós paternos, e a Caroline não autorizou. A Caroline justificou que eles demitiram a babá e que não tinha uma babá de confiança pra viajar com ela e que ela não queria que a criança viajasse só com o pai. Até aí, é uma briga de família, né? Só que aí o Éder Militão entrou com uma ação na justiça, pediu uma liminar de urgência, e ele ganhou essa liminar de urgência, pra que a filha vá viajar pra assistir ele na final da Champions League. Então, ele conseguiu essa autorização na justiça, e a Cecília vai viajar com os avós, com os pais dele, pra Espanha, e a justiça ainda determinou que a Caroline pode escolher uma pessoa da confiança dela pra ir viajar junto, mas que a criança vai, né? Até aí, tudo bem. Só que tem outras coisas nessa ação que são de fofocas, que são curiosidades, assim. A primeira delas é, o Éder Militão não quer que a Caroline mude para o Rio de Janeiro. Ela tá namorando, né? O jogador do Flamengo, o Léo Pereira, e aí ela tá nesse papo, a gente que tem acompanhado a Caroline, ela tá nessa coisa de vou mudar pro Rio, não vou mudar, ela tá mais tempo no Rio do que em São Paulo. E o Éder Militão entrou com uma ação pra justiça proibir a Caroline de mudar pro Rio de Janeiro, alegando que ela vive, que ela é impulsiva, que ela gosta de aventuras amorosas, né? Eles citam lá aventuras amorosas, e que a criança fica afetada por isso, assim. Que ela não tá indo na natação, né? Na ação tem um questionamento do Éder, do porquê que a Cecília não vai na natação. Quem acompanha a Caroline sabe que Cecília na natação é um evento, os seguidores amam. Por que que a Cecília não tá indo na natação, sendo que é ele que tá pagando, né? Ele questiona isso. E aí a Caroline responde que ela tá fazendo no modo online. Eu fiquei muito curioso pra saber como é uma natação online para uma criança de dois anos. Fiquei muito curioso. Mas, tudo bem. Essas são as sofoquinhas, os pormenores que tem ali na ação. Aí sobrou até pro Gui Araújo. Lembra do Gui Araújo? Namorou a Caroline. E aí o Éder Militão colocou fotos dele no processo, com a criança, notícias e tudo, pra mostrar que a Caroline vive essas aventuras amorosas e que acabam afetando a criança. Então, assim, é uma fofocaiada toda, é um caso de família toda que envolve foto do ex, que envolve proibição de mudança pro Rio. E o Éder Militão faz isso. Ele alega que a mudança da Caroline para o Rio de Janeiro afeta na relação da Cecília, da filha deles, com os avós paternos, que moram em São Paulo. E que são, pra ele, a forma mais segura que ele tem ali de estar com a filha, dessa convivência, já que ele mora na Espanha, pelo trabalho dele, ele gostaria que a filha morasse pelo menos perto dos avós. E aí essa mudança da Caroline para o Rio de Janeiro ia afetar isso. Então, tem conversa deles, um xingando o outro, tem um monte de fofoquinha ali, de casos de família que tá rolando. Esse processo, até o que eu imagino, vai demorar bastante ainda pra chegar ao fim. E a gente vai ver aí se a Caroline vai ou não mudar pro Rio de Janeiro. Caroline debochada do jeito que é. Ela já postou um story ontem com o namorado e escreveu Minha Aventura Amorosa, que eu vi. Já vi esse deboche da Caroline. Então, assim, é uma maravilha. Eu tô amando. Eu tô impactada com as informações que você tá trazendo. E eu tô achando que esse processo é melhor do que um episódio de qualquer reality show. Coloca esse processo na TV pra gente assistir, menina. Chama o ex pra falar. Chama, né? Porque aí tem a atual do Éder Militão. É ex do atual da Caroline. Eles fizeram uma troca de casal. Tem que fazer um PowerPoint aqui pra explicar pra todo mundo. Tem que ter. Vamos, vamos. É isso. Mas, ó, quem quiser mais detalhes dessa fofocaiada toda, porque o Pazim tá acompanhando de perto, é bom ficar atento na coluna do Pazim, porque ele vai publicando lá os textos com bastante informação. E, claro, trazendo sempre aqui mais detalhes no Central Splash, né? Agora a gente... Quem souber como funciona a natação online, me manda uma DM lá mostrando que eu tô muito curioso. Eu não sei, eu não imagino a Cecília de dois anos fazendo uma natação online. Eu tô muito curioso. Me conta, me manda vídeos dessa natação online, que eu quero...